Foram noites intermináveis, eu só chorava Meio áudio da minha dor, nada me consolava Mas eu sobrevivi, oh máfia, a solidária e a sorte De novo sorriu pra mim Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou e nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a sonhar, perdendo, aprendi a subir Descendo, eu sou eu, mas eu cresci E cresci, diminuindo e apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza é me aperfeiçoar Sem coisa à toa chegando Sem algo acontecendo E não importa o que eu soube O que importa é que eu soube Sobrevivi O que importa é que eu soube 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 Doeu, 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 doeu Pois eu cresci E cresci, diminuindo e apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Me aperfeiçoar Me aperfeiçoar Tem coisa à toa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu soube O que importa é que eu soube O que importa é que eu soube O que importa é que eu soube Sobrevivi 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 Sobre mim